E aí, gurizadas! Estamos aqui de volta no cada vez mais difícil Grande Ladrão Automático 3 Embaixo de uma chuvinha, né? Claro, sempre bom, né? Uma chuvinha em cima aqui no jogo Olha só que legal Deixa eu de braço as pessoas aqui, vamos de branda, as pessoas vão lá no K Vamos começar o vídeo fazendo mais uma missão com o Kenji Eita porra! Eita nóis! Sensacional, é um instant jump Foi um instant jump mesmo, velho Ganhei 284 dólares, olha só Por isso que eu falei, money for nothing And chicks for free Tá, vamos começar a missão aqui do Kenji Depois a gente tem uma com o R do banheiro E a gente tem uma com a cidade de Liberti, vendendo paquetes de Spank como eles vendendo hot dogs Não lembro O que que eu fiz de errado? O que que o... o Cloud... o que que o Claudinho... o Claudinho da velocidade... O que que o Claudinho da velocidade fez de errado, mano? Puta merda Como você chamaria o Cloud Speed em português, cara? Eu voto o Claudinho das velocidades Eita! Eita, 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 eita! Como assim? Caralho, o avião tava caindo ali, mano Bom, vamos matar os carinha aqui Fornecedor detonado Ele disse que eu tenho que fazer um negócio rápido Então vamos fazer um negócio rápido, tá? Peraí, cadê o carinha aqui? Olá Ó, peraí, velho, não morreu, não morreu Volta! Nossa, que que é isso, mano? Volta! Volta, caralho! Volta! Vai, 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 vai dar certo agora Vai dar certo Feito! Fornecedor detonado É bem provável que eu extermine o meu carro antes de concluir essa missão, né, cara? Ele já tá começando a sair fumaça, mano Vamos lá, tem um aqui na frente já Onde é que ele está ali embaixo, né? Aqui está você, carinha Dead You dead Ih, eu ouvi o barulho de shotgun, cara Eu não sei se vocês ouviram também, mas eu ouvi barulho de shotgun Isso aqui pode começar a ficar meio perigoso Um Yaris saiu nas ruas Vamos lá, vamos lá Ó, eu tô tomando tiro aqui, ó, ó, ó Mano, por favor, não tenha uma shotgun Você não tem uma shotgun Uh! Eita, nois! Olha esse brotherhood aí, mano Tá, vamos pegar aqueles três lá que estão naquela direção Depois a gente vai ter que voltar A gente teria que escolher uma das direções Mano, daqui a pouco os caras vão... vão... Fuder com o meu carro, mano Então vamos pegar a direção onde tem mais bonecos Já foram quatro mortes Tem um aqui embaixo, né? Vamos... Ai, 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 ai Na verdade eu não sei se eu... Não, ele tá aqui, caralho Porra Eu tive a impressão de que era uma rua embaixo, né? Enfim Conseguimos aqui detonar o cara Vamos para o próximo Ah, gostei dessa missão Missão divertida Simplesmente chega e atropela os ma... Atropela Exatamente Atropela os maluco Eu não tô cuidando muito bem do meu carrinho aqui, mano Daqui a pouco eu vou ter que trocar Acho que assim que pegar esse cara aqui Eu acho que eu vou trocar de carro, porque... Eu preciso ser mais resistente aos tiros de shotgun Toma Fornecedor detonado Ó, esse carro aqui já é uma boa pedida, mano Pera aí Vamos lá, carro da Yakuza Com licença Me devolva esse carro Devolva não, né, cara? Me empreste Ou melhor, me dê Me dê esse carro Um yard saiu nas ruas Eu tinha a impressão de estar ouvindo uma música familiar aqui, mas... Não pode ser, não pode ser Mal dá pra ouvir as músicas, na verdade, né, pessoal? Vocês mal estão ouvindo elas É porque eu deixo bem baixinho Por causa dos copyrights Eu acho que baixinho, baixinho, baixinho Dá pra deixar O que não dá pra deixar é... Sem música, sabe? Eu fiz toda a série do GTA San Andreas Sem a rádio estar ligada Porque na época eu tinha mais receio de levar esses flags de copyright, etc Mas se tu botar bem baixinho, não tem problema Não tem problema mesmo O que importa é a música não sobressair o resto do gameplay, sabe? Apesar de que naquela época dos flags, da onda dos flags Acho que em 2000 e... 2013 ainda Peraí, peraí, peraí Deixa eu me concentrar aqui Ai, não deu, não deu Na época da galera Eu tomei um flag muito escroto Na série do Bioshock 1 Tava tocando uma música muito antiga De 1930 Ela vai pedrada Numa vitrola No canto de uma sala A música em baixa fidelidade Ou seja, baixa qualidade Tava lá tocando E o robozinho do Google detectou a música, cara Mano, muito absurdo Tipo, música mó ambiente Assim, nem era pra ser... Eita, acabou Congratulações Você destruiu 9 Yardies Bom, tudo bem Acabou a missão O que importa é que não falhamos Mas aí, como eu tava dizendo Mano, música rodando em baixíssima qualidade Bem baixinha Toda chiada Música antigaça E o robô do Google ainda encrencou comigo, mano Puta que pariu Foi muito sacanagem, mano Então tá Missão Primeira missão está feita Vamos fazer a missão do R do banheiro Nunca lembro também do nome desse cara Fazer o que é, né Eu sou péssimo em lembrar nomes, cara Vamos lá Arremesso com cedilha I know a real important man in town A soft touch with, shall we say, exotic tastes and the money to indulge them Ele está envolvido em uma coisa ilícita E a procuração Tem algumas fotógrafas mais embaraçadas de ele Em uma partida de morro Ou algo A evidência está sendo dirigida Em toda a cidade Você vai ter que roubar esse carro E coletar cada pequena de evidência Quando ele cai Quando você tem tudo Deixa ele no carro E torta Nós vamos fazer muito bem Então eu vou ter que destruir o carro Vocês se lembram Como é a maneira clássica de destruir carros aqui no GTA 3, né pessoal Nossa, que coisa Que coisa feia essas árvores quadradas, mano Olha isso, cara Tudo bem, eu respeito a época Eu respeito a época dos James Você sabe qual é a maneira clássica de destruir carros aqui no jogo, né A gente leva lá para aquele O baú do esmagamento Que é lá no início do mapa Mas eu espero que a gente não tenha que levar o carro para lá Porque Eu entro naquela área e eu tomo tiro de shotgun Shotgun, mano Meu pior pesadelo nesse jogo São as shotguns Vamos dar um chego para cá Vamos ver qual é que é desse carrinho aí, mano Só para Ter certeza de que eu não vou fazer merda, tá Eu vou dar uma lida aqui Beleza Deve estraçalhar aquele carro e pegar cada pedacinho de evidência Beleza Se eu vou estraçalhar o carro Por que eu tenho que botar fogo depois? Ele quis dizer Tenha certeza de que você vai explodir esse carro Vamos lá Toma Ele deixou cair uma evidência Ah, entendi, entendi, entendi Coisa clássica, coisa clássica Beleza Um de seis pacotes de prova Isso aí tinha também no GTA San Andreas em algumas missões Uma delas era a gente interceptando os pacotes do Big Smoke Lembra? Oh, 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 oh Peraí, peraí, peraí Dois de seis Vamos lá pegar o próximo O problema é essa polícia ainda atrás Como assim, mano? Mal comecei aqui Só estou dando umas batiginhas aqui, cara Oh, perfeito, perfeito Tá, é só não deixar a polícia pegar Botar fogo no meu carro Peraí Sai, otrário Sai pra lá, otrário Só faltam dois pacotes, mano Antes do carro pegar fogo Vamos tentar aí Ai, não, não Que isso, cara? Que isso, mano? Isso, explodam todos Tá, eu estou com colete aprovado de balas Vamos pegar esse caminhão aqui mesmo Não tem problema Vai, vai, vai Antes da polícia chegar, mano Tá Agora é só não deixar o carro ir embora Vamos lá, vamos lá, mano Ó, dá tempo ainda Importa ele aparecer no mapa ainda Ei, ei, ei É aqui Meu Deus Uh Nossa, agora eu quero ver, mano Eu vou bater no No carrinho e causar um dano Ali está ele Prepara, garinha Ele travou em alguma coisa, mano Vocês viram no mapa? Meu caminhão agora é tão grande Que eu tenho que ver em primeira pessoa isso daqui, cara Vai, 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 vai Estou chegando, garinha Nossa, ele ficou mais rápido do nada, mano Que isso? Que injustiça Não, 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 não Ih Otário Cadê a evidência? Cadê? Aqui está ela Pega, caralho Pega a evidência Quem? Mano Explica isso aí Cara, não, não, sério Não, eu não vou deixar isso acontecer Eu não vou deixar a missão falhar Não, eu me recuso Eu me recuso a deixar isso acontecer, cara Vai, 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 vai Muda a câmera, pelo amor de Deus Aí, aí Pega o bagulho, pega o bagulho Não Sai do policial de merda Pega, pega Não, está pegando Pega o negócio Pega o negócio Pronto, agora vai Porque eu estava com medo de sair do ca... Ah, não, 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 não Foge Ah Vai, vai, vai Pega o táxi Pega o... Já era, acabou a missão Vai embora, seu otário Meu Deus do céu Que loucura, mano Porra é essa, cara O que eu achei engraçado É que eu achei que o... Peraí, tem um braço aqui, mano Eita Muito bem, os caras estão indo direto pra parede Peixando E foda-se Eu acho que isso era um problema do... Dos GTAs antigos também Tipo, eles não tinham esse discernimento de Ah, aqui tem uma parede Não posso partir para a próxima parte do jogo Eles não... não... Os NPCs não manjam disso Bom, enfim O que eu não entendi É que o carro sumiu, tá ligado O carro que eu deveria destruir Ele sumiu Eu não vi onde é que ele foi parar Só se ele estava do nosso lado ali Eu nem percebi, cara Agora é o seguinte, ó Sem querer Eu acho que eu vim parar Na primeira parte do jogo aqui Mas eu não quero estar aqui Aquele telefone azul ali É uma missão de corrida Aquela missão de corrida horrível Então vamos voltar aqui Por esse caminho mesmo Foi até legal Porque eu descobri um caminho novo Entre as ilhas, né Eu não sabia desse túnel aqui Então a gente vai procurar uma missão ali No D Vamos pegar aquela missão D Com certeza vocês devem ter percebido Que eu estou com um carro diferente É óbvio que o carro anterior explodiu É porque os carros aqui são feitos de Migalhas de pão, né No GTA 3 Onde é que é esse lugar aqui que eu não estou entendendo? É aqui mesmo Vamos ver Esse local aqui é novo, mano Vamos descobrir o que é essa missão aí Personagem novo, qual é que é? First of all, let me thank you for dealing with that personal matter People will read something into anything these days Experience has taught me that a man like you can be very loyal for the right price But groups of men get greedy A resourced, um velho oriental que eu conheço Houve sido mantido por alguns americanos sul-americanos em Espatria Eles estão tentando extortar fundos adicionais para mim Mas eu não acredito em renegociação Um negócio é um negócio Então eles não vão ver um pedaço de mim Então isso aí é tipo o Steve Haynes Do GTA 3, né O cara poderosão, ricão Não, não, Steve Haynes não Confundi É... Puta que pariu Qual é o nome do cara? Ó, mano Eu vou lembrar Eu vou lembrar Devin Weston Devin Weston, porra Devin Weston Esse é o Devin Weston do GTA 13, não O cara ricão Deixa eu ver o... O que eu não entendi aqui Roube um carro da gangue colombiana Então poderá entrar no esconderijo Ao norte você encontrará um em Fort Stoughton Então, tá Então vamos para o norte Mas o que eu acho é o seguinte, ó O jogo não sabe o que é norte O que é leste O que é o oeste Porque teve uma vez que ele me mandou para o norte Mas na verdade era o leste Onde ficava o carro que eu precisava pegar Mas eu ia comentar outra coisa Sobre esse cara aí Esse personagem novo aí Que é o seguinte O dublador dele Tem uma voz muito boa, né, cara A voz do cara ali Porra, da hora Imagina ser youtuber E ter uma voz dessas, cara Seria sensacional, mano Ah Usar e abusar dessa voz Tá, vamos lá Fort Stoughton Aqui estamos Agora, qual é o carro colombiano, cara? Qual diabos é o carro colombiano? Não pode ser um carrinho normal, né? Tem que ser um carro diferente Diferente eu quero dizer Sei lá Ou esportivo Ou estilo antigão Depende Deixa eu ver se é isso aqui Não Não pode ser isso aqui Esse cara não tem cara de colombiano, não, mano Oh, achei Achei, rapaz Ó, bem na hora Surgiu vários carinhas Atrás de mim Como assim? Faz parte da missão isso aqui, mano? Nossa Não tá certo isso, cara Eita É, eu acho que os caras Realmente estão andando em bando, ó Ó, mano Vai tomando teu Tu tá pedindo pra morrer, cara Tu tá pedindo pra morrer Vem cá Vem cá, então Vem cá, então Putz, eu vou Explodir o meu carro ali, cara Vou dar um jeito de matar esse cara Pera aí Isso, isso Fica sem porta Melhor ainda Eu vou pegar esse carro de volta aqui Vou deixar esse trouxa aí Batendo nos ônibus Melhor assim Fica aí, o idiota Caralho Sai da frente, o Inspetor Bugiganga Vamo lá Aba para mim Open it for me Não Cara, para de me encher o saco, mano Na moral Na moralzinha Não Meu Deus Foge Bom Pelo menos o portão tá aberto agora Então vamos Chegar chegando Um a menos Olha, eu tô com Colete a prova de balas ainda Então tamo de boa Matei mais um trouxa aqui Finalmente eu vou matar esse cara Vai embora Vai embora Trouxa Finalmente me livrei desse otário, mano Agora vamos ver como é que tá a situação aqui Tem que cuidar que o negócio é louco aqui, mano The revenge is being done I'm going to kill you Tem mais um Brotherhood aqui Qual é que é? Acabou? Cadê os caras, mano? Que que tem aqui que eu não tô entendendo? Ah, entendi Entendi Eita porra Foge Por que que Por que que Diabos tem um quadradinho Rosa Ali no meio do mapa? O jogo tá querendo me enganar, mano Nossa, cara Bom, ainda tem o colete Acabar com esse otário aqui Vamos chegar na granadinha aqui, ó Ó Nope Acho que não foi uma boa ideia Ou foi Ou foi Ou foi Ah, foi uma boa ideia Tá, então eu vou ter que chegar em garagem A garagem E ver onde é que estão os caras, tá? Ó, tem um trouxa aqui E eu vou jogar uma granadinha em você Olha que delícia Bum Só que é melhor não arriscar Não ficar lançando granada Porque vai que ela pega através da parede No tiozinho Nossa senhora Foi-se um braço para ela hoje Meu Deus do céu Tá, tem mais duas garagens aqui Vamos ver Isso aqui não abre Ó, abre sim Meu, que enganação Nossa, esse jogo é muito sacana, né, cara? Meu Deus do céu Ah, caralho Não É esse, cara Meu Deus Puta que pariu, cara Ih, nossa senhora Opa Tem um pacote aqui Peraí, peraí, peraí Dinheiro, dinheiro, dinheiro Sempre bem-vindo Beleza Cara, que susto, mano Quase que eu mato o cara, mano Vem cá Pô, eu tô aqui para te resgatar Seu idiota Vem aqui, mano Nossa, cara Que porra, mano Sério Sério Quantas vezes essa missão podia ter falhado Mano, só Nossa, mãe do céu Contem aí, pessoal Quantas vezes eu podia ter falhado essa missão Porque eu não entendi o que estava acontecendo Meu Deus do céu Que loucura GTA 13 é um jogo único, né, cara? Puta merda Como deu uma evoluída para os jogos seguintes, cara? Tá Sai, sai, filho da puta Vai tomar o tranco aí, mano Meu carro é muito mais pesado que o teu Então estamos para finalizar essa missão aqui Desde que nenhum colombiano vá atrás de nós agora Tu vê, né, que a gente tem treta com Praticamente todos os países da América Latina Aqui no GTA, né, cara? Só falta brasileiro aí, mano Como é que seria a máfia brasileira Aqui no GTA, cara? Ihu Pode crer, né, mano? Não existe Existe algum personagem brasileiro Na série GTA? Vocês sabem de algum? Diga aí nos comentários se você souber Chinesinho, então, tá são e salvo 40 mil dólares Minha nossa senhora E o D continua ali disponível para nós Então é isso, pessoal Peraí, peraí, peraí Vem cá, carinha Vamos ficando por aqui Foi um episódio divertido Com altos perigos de falhação de missão Mas, pô, fico feliz de não ter falhado nenhuma missão hoje, né Foi, pô, foi da hora, mano Então é isso aí Muito obrigado por assistir Deixe seu like aí se vocês curtiram E é isso aí Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau